E aí rapaziada, Rodrigo de Lara aqui mais uma vez E essa é mais uma da série Quem nunca morou na Bahia em estados vizinhos Não vai entender nada do que eu vou tocar agora Porque eu vou tocar um pouco de A rocha Depois vocês pesquisem aí a rocha antiga da Bahia Porque a rocha começou foi na Bahia, viu? Aí vai! Seja do bem Espero que curtam mais uma nostalgia pra vocês aí Tamo junto, Nordeste! Música de Adriana e Rapaziada Que na minha época, nos anos 2000 pra lá Estourou numa rocha na voz de Nara Costa Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Não vai Isso eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Eu queria tudo terminar Na primeira noite eu nem liguei Deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver E meu coração foi despertar E meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada acende de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite eu não sei o que fazer Sou de momentos sem nada depois Um sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto de nós dois Olho no espelho e vejo em teu olhar E com esperanças de te encontrar Sinto no meu peito a dor Da vontade de gritar Olho da janela e vejo ao ar Brilho das estrelas, vento a soprar Meu Deus me diga por favor Como possa encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar No banco da praça Estava a esperar Veio uma esperança Eu vou te encontrar Já te encontrei Alô Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado Gostoso Demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Repetir Engolir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Dona Birrinha Rapaz Depois misturaram Axé com Pagodão Da Bahia Mais ou menos Não misturaram Mas fizeram Uma rocha Mas swingada E se você não aprendeu Chega pra cá Vou lhe ensinar A dança do verão nasceu Tão fácil como um beabá Mas se você não aprendeu Chega pra cá Vou lhe ensinar A dança do verão nasceu Tão fácil como um beabá O verão chegou Morena E com ele a dança também É de seu parceiro E sua gatinha Pirraça Despeito Despeito Botinha na banda E vai até o chão Aí, vizinha Márcio Moreno Agora eu danço a rocha Agora eu danço a rocha Não me danço cachorro dentro Meu danço cachorro dentro Agora eu danço a rocha Agora eu danço a rocha Meu danço cachorro dentro Meu danço cachorro dentro Aí, depois de sair ainda veio O bonde do maluco Não vale mais chorar com ele Ele jamais chamou Não vale mais chorar com ele Ele jamais chamou Isso aí, rapaziada, isso é da época Tava tanto estranho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Me estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Sou nada Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que vos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do nordeste Sabe, não existe seu cabra da peste Apesar de polir as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Meus becs que já tô rascado Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Rapaz